Música Bem vindos ao Mais Ficado para Especiar No programa de hoje eu vou falar sobre o Superman mais uma vez Mas dessa vez as realidades paralelas envolvendo o personagem Teve uma época depois da crise nas infinitas terras e antes do Flashpoint Na verdade antes da crise final É, teve uma época onde o universo descende Você vivia de Elseworlds Que aqui foi chamado de túnel do tempo e que não tem muito a ver Na verdade as realidades paralelas que a Panini trouxe Faz muito mais sentido com o Elseworlds E aqui é o encadernado do Superman Que a Panini trouxe ano passado, em 2019 Muito na pegada da comemoração dos 80 anos do Superman Embora o Superman tenha feito 80 anos no ano anterior, em 2018 Essa publicação veio nessa linha E ela tem até um formato maior Eu estou aqui com o Wolverine em formato americano Ela tem mais ou menos dois dedos a mais para cima E quase um dedo na lateral Não, tem um dedo na lateral Então é uma publicação com um luxo ainda maior Reunindo três minisséries Na verdade, três one-shots de 50 páginas cada Que foi lançado entre 95 e o ano 2000 E aqui no Brasil já tinham sido lançados Coincidentemente todos pela Mythos Não são nem as histórias mais legais de realidades paralelas envolvendo o Superman Teve uma época no Superman formatinho Logo depois de Zero Water Que em quatro meses foram quatro Elseworlds diferentes com o do Superman E que eu acho que tem aquelas histórias Algumas delas são mais legais que algumas dessas aqui Porém, essas daqui também são muito interessantes Foi uma leitura bem interessante Algumas foram releitura Todas as histórias, elas têm uma coisa em comum Que são os desenhos do José Luiz Garcia Lopes Uma das lendas vivas, ainda vivas Dos quadrinhos da DC principalmente Mas não só da DC, obviamente Dos quadrinhos da história, dos quadrinhos mundiais E o José Luiz Garcia Lopes Ele imprimiu a marca do universo DC Principalmente nos anos 80 Com aqueles manuais de desenho Mas o seu traço ali é muito clássico Sabe, o desenho dele, a anatomia dele A composição, ela é muito clássica Então é muito fácil de se gostar Da revista, das histórias que ele traz Além disso, ele tem uma narrativa muito interessante Muito boa Mesmo depois de anos trabalhando nos quadrinhos O que a gente tem aqui dentro? A gente tem Mundos Reais, Superman Corporação Superman e Superman Call A primeira história é do Steven Bates Aqui a capa Eu tenho essa revista É a mesma capa da capa original Do Encadernado Essa aqui saiu inicialmente como estigma Aqui no Brasil E ela vai se passar na década de 50 Mostrando um personagem que nem se chama Clark Kent Vivendo numa área mais pobre de Nova York Ele é um carinha na dele Que não gosta de se envolver Mas que sofre bullying atrás de bullying Até tatuarem o símbolo do Superman Que é um personagem dos quadrinhos Que existe nesse universo O símbolo do Superman é tatuado no peito dele E aí as coisas começam a ficar cada vez mais complicadas A gente trabalha um pouco sobre preconceito Como as pessoas com medo da violência Acabam não ajudando outras pessoas Que estão sofrendo com essa mesma violência Então existe essa questão social bastante presente Inclusive o personagem que vai se transformar Vai ser chamado de Superman Que tem esse símbolo tatuado no peito Ele é despedido do emprego dele E vai acabar se envolvendo num roubo Ele sozinho vai assaltar o apartamento de um traficante O traficante que tem impacto com a polícia e essas coisas O garoto acaba sendo preso E aí na prisão ele também sofre o pão que o diabo amassou Até que ele se toca, que ele precisa se impor E aí no momento que ele se impõe Ele se transforma numa versão maligna do Superman E ele se transforma num grande rei do crime Através dessa imposição Uma situação que vai alterar a relação dele com a própria realidade Quando ele se sente no direito de buscar o lugar dele Se impor na sociedade através da violência É legal até a história E mostra uma trama meio de ascensão e redenção do personagem Ascensão, queda e redenção do personagem Porque ele é um cara completamente deslocado Sozinho, sofre bullying, vai preso Se transforma num rei do crime E depois, por causa de um evento, de alguns elementos Ele começa a entender o que é o símbolo do Superman O peso do símbolo do Superman O peso social que ele pode imprimir O quanto ele pode mudar Mesmo que ele não acredite o local onde ele vive É bem interessante que assim Pegando bem o título que a Mythos tinha dado Do estigma do Superman Esse estigma serve como catalisador O emblema serve como catalisador Das diferentes faces de um mesmo personagem E reflete como essas diferentes faces do Superman Que todo mundo coloca ele como um ser Completamente alheio à humanidade Na verdade, reflete a vida de qualquer pessoa comum Os desafios que ela acaba sofrendo O símbolo do Superman é um símbolo Que no fim é de esperança Onde você pode tentar vencer Mesmo sabendo nos piores momentos Na pior situação que você está Você pode reverter isso A história seguinte Ela tem os roteiros Aqui eu já tinha lido, mas vamos lembrar Do Steve Vence Chama a corporação Superman Não vou mostrar a capa Porque vai mostrar spoiler da última página Da edição anterior Mas é uma história mais padrão Do Superman Ou uma história muito pautada Nesses Elseworlds O Superman, o Kal-El Cai na Terra De verdade E ao invés de ele ser salvo Pelo casal de velhinhos Fazendeiros de esmóvel Ele é atropelado por uma pessoa Um vendedor de seguros Qualquer coisa assim O bebê obviamente sobrevive O cara deixa o bebê na polícia Mas ele sente Que aquilo lá é um chamado Para ele se transformar Depois a gente vai ver Esse personagem em paralelo Aparecendo em alguns momentos Mas a história mesmo É do Kal-El Que vai se desenvolver Vai passar por diferentes famílias Ele encontra o amor De uma certa família Mas ele tem o azar De perder Quanto o pai Quanto a mãe Em diferentes momentos E aí o garoto Que chama Dale Dale Superman É o sobrenome dessa família E aqui Não tem nada a ver Mas o Dale Superman Ele vai passar A viver em diversos lares Não se aceita Não se encaixa Em nenhum dos lares Ele vai se isolar Cada vez mais Até que ele se encontra No esporte E a partir do momento Que ele se encontra no esporte E ele não tem Essa bússola moral Dos Kent Ele vai crescer E se torna uma pessoa Completamente arrogante Usando os poderes dele Para se destacar E formando um império Um império do esporte Um império Empresarial Inclusive ele acaba Batendo de frente Com o Lex Luthor E esse embate Com o Lex Luthor Que vai transformar A vida do personagem E bem É sempre assim Em todas as histórias E o Superman Nesse caso Ele não existe Nesse universo Mas todas as histórias Dessas realidades paralelas Do Superman É trabalhar justamente Essa trajetória De redenção Do personagem Para tentar explorar Justamente Qual que é o símbolo Do ícone Do Superman As muitas faces Do ícone Do Superman O que ele representa E como ele pode ser Importante Para essa revisão Que cada um de nós Tem que ter Sobre a própria vida A história ainda tem Uma participação especial Do John Jones Do Ajax E Legal Gostei Na hora de todas as histórias Eu gostei Eu estou tentando Fugir ao máximo De spoilers Desnecessários Por isso eu só conto A premissa inicial E tudo que vai E quais são Os desenvolvimentos A partir daí Mas eu tento Não revelar demais Para não perder Essa descoberta Que é a melhor coisa Dos quadrinhos No fim É a descoberta Não tem tanta coisa Para se discutir Além desses elementos Que eu estou apontando Bem A última história Chama Cal 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 de Caléu E é do David Gibbons Então nessa história A gente tem um início Igual Ao de sempre A nave caindo na terra Aqui são dois fazendeiros Que cuidam do Caléu Mas no caso Os fazendeiros Eles estão Numa época Bem distante Numa terra média Mais ou menos No nosso universo Mas numa Inglaterra Numa terra média Anterior As novelas De cavalaria Não é bem precisa A data Que a gente pode Colocar Esses acontecimentos Mas é uma Alta idade média Onde os aldeões Vivem sobre o jogo De um grande barão No caso É o barão Lex Luthor Aqui a gente acompanha O desenvolvimento do Cal Da infância dele E de como ele é super forte Isso ajudou bastante Na fazenda Até que descobre Que um ferreiro Descobre que ele é super forte E resolve Levar ele pra cidade Ele se transforma O Cal Se transforma Num grande ferreiro E ele se apaixona Pela grande E apaixonante Lady Louise Que é a Louise Lane Obviamente Mas a Lady Louise Ela era filha do rei Que foi morto Pelo barão Lex Luthor Ou pelo Barão Luthor Alguma coisa assim O barão Luthor É um tirano Completo E aí A gente já sabe Onde isso vai se desenvolver Mas o grande O grande lance Dessa história Além da arte Que tem um traço Um pouquinho diferente Do que a gente estava Acompanhando Do Garcia Lopes Mas Além dessa Dessa história padrão De um De uma novela de cavalaria Que vai lembrar Inclusive Vai ter um elemento De Romeo e Julieta Talvez Que já não é Novela de cavalaria Mas Shakespeare Mas tem essas Essas influências Aqui a gente vai ver Que tudo vai culminar Num momento Pré-Camelot E esse caminhar Pro pré-Camelot Pro pré-Merlin E Arthur Eu deixo pra vocês lerem Que é bem legal Descobrir o que está acontecendo Nessa história E realmente É nesse momento Nessas páginas finais Que a gente vai ver A entrada Ou a sugestão De momento cronológico Que a história se insere Enfim Realidades paralelas É um encadenado Bem legal Estava baratinho Na Amazon Recentemente Foi por isso Que eu comprei Já estava na minha lista Mas enfim Tem que esperar Essas revistas Mais baratas Ficarem mais baratas Para se comprar E é uma história Interessante Assim Mais para quem gosta Do personagem Para quem quer ver Esses exercícios De imaginação Com o personagem Mas que vale a pena Como eu disse Todas as histórias Foram publicadas Pela editora Mythos Nos anos de 2000 A 2000 A Nos anos Acho que 98 99 2000 2001 Nesse Nesse bolo Virado De 1990 Para os anos 2000 E algumas delas Eu tinha Acho que eu li Eu tinha lido as três Mas eu só lembrava Da Estigma Mesmo Que foi a que eu A que eu lembro Que eu encontrei Recentemente Quando eu estava Arrumando A minha coleção Lá na Lá na Chácara do meu avô Essas eram histórias legais E enfim Era isso que eu queria falar Sobre realidades paralelas De Superman Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapa do Presto No Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaúdio E comentem Vocês gostam Do Zé Os Lourdes Não gostam Leram Superman Realidades paralelas Ou não A gente conversa Comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos